Fernando Pessoa escreveu que a ciência descreve as coisas como são, a arte como se sentem que são. A arte é sobre sentimento, sobre o arrepio, é a linguagem da alma. E nós, que sabemos e sentimos isso, não podemos deixar que fique só no nosso peito, nós queremos dividir essa emoção. Foi assim, inclusive, que nós nascemos, dividindo o sonho e o fardo e multiplicando música e arte. Hoje, nós somos uma comunidade, mas sonhamos em ser um movimento. Somos uma casa, mas estamos nos tornando um lar, o suporte para todo artista que não acredita só em sorte, mas em muito trabalho. E temos a coragem de ser uma geração colorida e interessante, uma geração que ainda acredita na transformação. Estamos por aí, guardando muita coisa para dizer, para cantar e para inspirar. E isso não vai ficar guardado. E aí A CIDADE NO BRASIL